A Espora vai se desprendendo para disco 2, 3, 4 corpos de vantagem, Radio City na dupla, cruzam a faixa final, Espora, Radio City, Boixó e Balerina, Autocrática, Couch Trip, impertinente, o resultado do sexto páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória da número 2, Espora, na direção de Bruno Reis.